olá sejam bem vindos ao concurso de cantos da princesa celeste no concurso de cantos anterior raymond dash e pink pie participaram e vocês deixaram nos comentários qual ganhou e a vencedora do concurso de cantos foi a pink pie a pink pie ganhou não bate na câmera não menina hoje desculpa ai estou muito feliz obrigada gente eu amo vocês parabéns raymond dash valeu pink ai fala meu deus parabéns raymond dash você cantou muito bem obrigado e parabéns pink pie pai obrigada e hoje a pink pie vai concorrer com a violeta então violeta qual música você vai cantar meu deus eu vou cantar a música chapitril ok ok come on come on derveri orção smarané ale o tina anda pima be abuma mei gocom smarané ale o tina tula retotonson retotonson agai yara baby oh inga kash inga kash agai you baby bebe orts na rikada be adotonson adotonson bebe orts na rikada be adotonson adotonson adormina mamme is one is catchy baby enzim come on, come on jorri orton smarané adotonson na wana pima be abuma mei gocom smarané adotonson bottle retotonson alaa hatum tom zon amabuma be Eu tô tãozão, agaiara, baby Eu não ingakas, ai ingakas Agaiu, baby Bebe, hot, nari, cada bem, adevo, tinal Wey, hot, nari, cada bem, adevo, tinal Wey, hot, nari, cada bem, adevo, tinal Wey, hot, nari, cada bem, adevo, tinal Admino, homem Sua nisquete, baby Muito bem, Violeta Agora Pinkie Pie, que música você vai contar? Eu vou cantar a música Havana Ok, vem aqui pra trás Havana, um naná Vai 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 Eu não cantei errado, meu nome, peraí, peraí Gente, eu cantei errado, desculpa, desculpa Eu cantei errado, peraí, peraí, não Havana, um naná Vai Vai E do que, platini, hudelena Vai I broke my heart, hudelena E do que, platelena Havana Eu não sei mais do que Na, 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 na Na, 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 na E do que, platini, hudelena Vai Parabéns para as duas E Pinkie Pie você cantou errado no começo Mas acho que foi por nervosismo, né? Sim, foi nervosismo Fiquei muito nervosa Tudo bem Então, deixe nos comentários Qual ganhou o concurso de canto Se foi a Pinkie Pie mais uma vez Ou a Violeta Deixe nos comentários Não esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Apertar o sininho para não perder as notificações Deixe seu like Comentar Compartilhar E é isso Beijos da Celestia E tchau